Salve rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e aqui quem fala é o Kai Twix Bom mano, no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês a nova atualização, deixa eu diminuir o som do jogo Aqui, atualização, nova atualização do Swift Night, beleza? Família, eu não postei muito vídeo essa semana porque tava muito corrido pra mim E depois de mais uma semana aí vai ser mais corrido ainda Então, por isso que tá meio que fraco o movimento dos vídeos, né? Peço perdão por isso, eu vou estar tentando postar todos os dias, tá bom? Enfim, sem mais enrolação, eu vou estar mostrando tudo que veio da atualização, tá? Vamos começar aqui então com a Story A gente, como vocês podem ver, não tem nada de Perk, nenhuma nova Builder, lançou uma Builder nova, é Isla Overread, a gente vai comprá-la E compramos e ganhamos uma Tatooine Gear, que seria a skin da Gear que veio da atualização passada Que é essa aqui, ó, Barbie do Ryan, beleza? Deixa eu ver aqui se tem personagem novo Não, deixa eu ver aqui, tem algum Slash novo? Tem É esse Leijepapa, uou Slash off, blá 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 Não sei o que ele faz, e depois eu quero ver Aqui, Fator Edge, eu já tenho essas coisas há muito tempo Merch, vamos ver a loja do Merch Opa, a loja do Merch, parece que tem muita coisa, meus amigos Aí, vamos comprar então E comprei, mano, Merch White, e Merch, deixa eu ver aqui A Slotted Down, e com a Perk Merch White, e now I'm going to trade and trade Ah, entendi, blá blá, entendi nada, mas vamos lá O Merch Fatur Edge saiu bastante coisa, nós compra Nós compra aqui, ó, comprei as três coisas Legal, show de bola É, vamos lá então Vamos ver se tem alguma coisa nova na caixa Eu ganhei skin de Slasher Outra skin de Slasher Outra Perk Outra Game Duty E só É isso que tá tendo de atualização, família Deixa eu ver se sai alguma coisa a mais Ahn, não, não É, foi isso então, rapaziada É, isso que teve de atualização, tá Lembrando, amanhã eu vou tá Postando vídeos aí, gravando gameplay E ensinando a pegar o item escondido Que veio o item escondido aí da hora E eu vou tá mostrando pra vocês, beleza É isso, então, bora lá, vamos testar as coisas Vamos lá Am I glad he's frozen in there and that we're out here and that he's the sheriff and that we're frozen out here and that we're in there and I just remembered we're out here what I want to know Wow, the boys took a beating on that one, hmm, that guy needs a hug Bom, rapaziada, esse foi o vídeo da atualização, tá ligado Teve mais coisa que veio também dos dois outros skins Eu vou tá gravando no próximo vídeo, tá bom Espero que tenham gostado Se vocês gostaram, cara, por favor, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo É isso, tamo junto Falou, hein Fui